Ô Tiago, começou daquele jeito a semana, né? Porque já são quase 10 mortos, já subiu para quase 10 mortos o número de mortes, de vítimas, nessa intervenção conjunta aí, em várias favelas, em várias comunidades do Rio de Janeiro, outros seis morreram no tiroteio com a polícia na ponte Rio e Niterói, Operação das Forças Armadas, Maré, Alemão e também Complexo da Penha. Acabei de falar também com a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Sindipetro Unificado de São Paulo e Petrobras sobre a explosão em Paulínia, né? Na refinaria de Paulínia, que aconteceu de madrugada. Felizmente, as informações se dão conta de que não houve vítimas, mas foi uma explosão de grandes proporções na primeira fase, né? Na fase de destilação, um tanque de várias toneladas foi arremessado após a explosão numa unidade de craqueamento. Felizmente, era horário de janta e muitos dos funcionários da Petrobras lá em Paulínia estavam no refeitório. A informação que chega é que a ANP está acompanhando, o Sindipetro Unificado também está acompanhando, a própria Petrobras designou uma equipe de emergência, mas um detalhe importante, os estoques de Paulínia estão elevados. Paulínia é responsável por produzir quase um quinto, vinte por cento dos combustíveis no país. Então, portanto, pelo menos por uma semana e dez dias, não há risco de desabastecimento, até porque as refinarias da Petrobras, especialmente em São Paulo, o coração produtivo brasileiro, estavam operando num nível em torno de setenta por cento, ou seja, tem capacidade ociosa, outras refinarias podem compensar essa explosão em Paulínia, sem vítimas, mas um acidente de grandes proporções, Thiago. Tá certo, Viga. Inclusive, a gente colocou já as imagens dessa situação aqui na Jovem Pan e quem quiser assistir o vídeo pode entrar no site da Jovem Pan. Bom trabalho, Viga. Pra todos nós, bom dia.